Olá, seja muito bem-vindo à LolitaTV. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas da 25 de março, que é um vídeo que eu gosto muito de assistir e de trazer pra vocês. Então eu comprei bastante coisa legal pra mostrar muitas novidades. Eu fui agora em janeiro na 25 e não tava muito movimentado, mas também não tinha muita coisa. As importadoras vão começar a trabalhar agora essa semana, né, semana do dia 8. Então não tinha tanta, tanta novidade assim, mas eu trouxe bastante coisa. Vamos começar? Eu não vou falar as lojas na ordem, eu vou mostrando assim conforme eu vou pegando na sacola. E uma das lojas que eu fui foi a XBZ, e aí lá eu comprei essa caneta delineadora da Bela Femi, eu tô com a notinha, ela custou R$6,50, e eu testei lá na mão, e ela é muito pigmentada e ela não borra. Eu passei assim vários traços, ela ficou bem preta mesmo, e esfreguei assim, ela não saía. Então eu gostei bastante dela, e o preço de R$6,50 foi ótimo. Ela tem a ponta bem fina e bem firme, o que é bem importante pra fazer um delineado bonito. Então eu gostei bastante dela. E comprei também esses adesivinhos de unha, esse é do Mickey, esse tem uns lacinhos e umas bolinhas, e esse tem umas estrelinhas. E eu comprei também um da Elsa, do Frozen, que tem a Elsa e a Anna, só a Elsa e só a Anna. É que eles não estão aqui, porque eu tava tentando colocar, mas não deu muito certo. E eles custaram R$1 cada um lá na XBZ. Numa outra lojinha que vende perucas, perto da ladeira Porto Geral, eu comprei essa caixa de cílios da China, que vem 10 pares de cílios, e eles custaram R$8. Eu quero treinar a pôr. Eu sei que não é o melhor tipo de cílio pra eu aprender a colocar, mas aqueles da First Kiss custam muito caro, tipo R$16 pra eu ficar treinando e jogar fora, eu acho bem caro. Então esses daqui é só pra treino mesmo, e eles são bem bonitinhos. Eles vêm reto, mas é só você passar a unha aqui na beirada que eles ficam curvados, e aí fica mais fácil de pôr. Então eu achei que valeu bem a pena, saiu R$0,80 cada par. R$0,80? Não. É? Xiii? É R$0,80, sim. Então valeu muito a pena. Eu também fui na Navarro, e a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei por lá é essa pinça pra cílios da Miss Friend, que ela custou R$2,90. É um aplicador pra você segurar o cílio postiço pra colocar, então vocês viram que eu estou empenhada em aprender a pôr cílios este ano. É uma coisa que eu vou conseguir fazer de algum jeito, eu vou ter que aprender a colocar. Então eu comprei esse aplicador. Lá eu também comprei essa basezinha da Shines, que ela é a mate. Ela vem 15ml e custou só R$2,69. Gente, é muito baratinho, R$2,69. Eu espero muito que ela preste, porque vai ser tipo um mega chado do ano, se ela funcionar. Comprei também esse batonzinho da Queen, em bala. Essa é a cor R$29, e eu consegui fazer a beleza de comprar dois iguais. Como que eu consegui comprar dois iguais? Eu peguei um, em um expositorzinho, dei mais uma volta. Ah, olha que lindo esse batom. Peguei e botei outro na cílios e nem percebi que eram os dois iguais. Nem toquei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar as coisas da sacola, eu olhei, os dois batons são iguais. Aí eu fiquei com um, minha mãe vai ficar com um outro pra ela. Esse daqui custou R$4,30. Eu tô olhando que eu tô com a batinha aqui, porque eu não lembro todos os preços de cabeça. Mas esse foi R$4,30, então foi um batom bem baratinho. E ele é muito bom, ele é bem seco, bem fosco. Transfere porque é um batom em bala, né? Mas eu gostei bastante da qualidade dele. Por último, eu também comprei esse batom da Queen, que é da linha Metálico. Eu não consegui ver o número da cor, porque ela foi impressa bem aqui em cima da onde tá o rótulo. Mas ele é um rosa bem bonito. E ele custou R$5,70. Eu gosto bastante dos batons da Queen. Esse é o primeiro que eu tenho fosco... Fosco não, desculpa. O primeiro que eu tenho metálico. E eu achei ele bem bonito. Só esse aplicador que é meio... Ah não, ele é normalzinho. Eu achei que ele era quadrado. Mas eu achei a cor linda, linda. Então eu trouxe ele também. Eu também fui na Afifi. Fui na Afifi de maquiagem e fui na Afifi do meio. E na Afifi do meio eu comprei esses esmaltes da Top Beauty. Que eles são maravilhosos. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Flor Azul do Cerrado. Que é esse lindo que eu tô usando. Que ele é muito maravilhoso. Depois comprei esse daqui, que é o algodão doce. Esse daqui, que é o Namorite. E esse, que é o Kaikai Balão. Esses dois, eles são da coleção de Arrayá. Da Top Beauty. E eles são muito lindos. E eles custaram cada um 1,59. Então foi muito baratinho. E olha como ele é lindo, esse azul. Gente, ele é muito lindo. Essa película não é da 25, tá? Não reparem que ela ficou meio esquisita. Mas ele é muito maravilhoso. Esse daqui eu achei muito lindo. Esse... Ah, eles são todos maravilhosos. Eu queria trazer um monte, mas eu me detive e trouxe só quatro. Então, esses quatro aqui. Também na Fifa eu comprei essa base líquida mate da Mil Folhas. Ela custou R$3,99. Isso mesmo. Essa cor que eu comprei é a Pesco. É a 01. Eu espero muito que ela dê certo. E eu espero que ela funcione também. Porque R$3,99 também é bem barato. Então eu espero que ela funcione. Em breve eu vou colocar a resenha dela aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Pra você não perder nenhuma novidade. Nenhuma das resenhas desses produtos. E por um milagre, também na Fifa, eu achei a minha esponja da Miss Friend. Gente, eu fiquei muito feliz. Ela custou R$175,00. E, gente, eu fiquei muito feliz. Porque eu não tava... Olha como ela é macia. Olha isso. E ela tá seca. Eu acabei de abrir a embalagem. E eu fiquei muito feliz. Porque eu não tava mais achando as esponjinhas da Miss Friend. Eu só achava umas duras. Mas eu comprei, tipo, até mais cara. E ela é dura. Ah! Não gostava. E aí eu achei. E eu fiquei muito, muito feliz. E é aquele formatinho que eu gosto. Que aqui é tipo gota. E aqui embaixo ela é chanfrada. Que eu adoro pra aplicar base. E por ela ter esse formato, você consegue amassar ela bem. E aplicar aqui o corretivo. Ela fica ótima. Então, essa é a minha esponjinha preferida. Eu trouxe só uma. Porque como eu comprei as outras, eu preciso usar as outras também, né? Porque senão eu uso só essa. E não quero saber de mais nenhuma. Então eu fiquei muito feliz de ter achado. Na Fifi de maquiagem, eu comprei mais um pacote desses lenços demaquilantes da Ruby Rose. Que eu gosto muito. Ele custou R$5,70. Mas ele é super molhadinho, super macio. Então é um lencinho que eu gosto bastante. Que eu aproveitei pra repor o meu estoque. Comprei também esse corretivo líquido da Tracta. Que é o mate. Né? Ele é novo. A minha cor é a médio. Então eu quero experimentar. Porque eu adoro o corretivo da Tracta antigo. Eu ainda não tinha comprado esse. Porque eu comprei um novo. A Tracta lançou esse. Eu fiquei, tipo, muito chateada. E aí eu comprei esse. Agora eu vou comparar os dois. Então vamos ver se ele é muito melhor mesmo que o outro. E ele custou R$15,99. Ele é um corretivo mais caro? Ele é um corretivo mais caro. Vale a pena? Vale muito a pena. E por que eu comprei na 25? Porque aqui em Jundiaí eu encontrei ele por mais de 20. Tipo, R$20, R$1, R$25. Então ter pagado R$15 foi bem, assim, tipo, foi negócio muito bom. Então eu aproveitei pra trazer ele. Trouxe mais uma máscara de cílios da Playboy. Que eu adoro. Essa daqui é a Touch Studio. Máscara para cílios. E ela é muito boa. E ela custou R$6,99. Então eu acho que vale super a pena. E eu aproveitei pra trazer antes que ela acabasse e eu não achasse mais. Porque eu gostei muito, muito dela. E por último eu comprei um super lançamento da Playboy. Que é esse demaquilante em gel. E, gente, eu achei ele... Eu vi na internet, na fanpage da Fifi. E eu olhei e falei, caraca, meu. Preciso experimentar. E aí eu comprei. Ele custou R$4,49. Na Fifi de make. Nas outras da Fifi não tinham. As da Fifi tem produtos diferentes. Então às vezes você vai em uma e vai na outra. E não tem o mesmo produto. Então essa daqui só tinha na de make. E outra coisa. Se você nunca foi lá na Fifi. O mínimo de compra são R$20,00. Em todas elas. No mínimo R$20,00 de compra. E na Navarro são no mínimo 12 itens. Então, assim que você entrar na loja. A pessoa da Navarro já pergunta se você conhece. Porque você precisa levar 12 itens. Tá bom? Não esquece aí. De já fazer sua listinha de compras. Voltando pro demaquilante. Olha. Eu passei aqui na minha mão. Um delineador. Só pra vocês verem. Ó. Ele meio que tipo amolece. Tá vendo? Olha. É muito legal. Olha aí. Subiu, gente. É muito divertido. Então, depois se vocês quiserem. Eu posso fazer uma resenha completinha. Tirando a maquiagem do olho. Tirando o máscara à prova d'água. Olha. É muito legal. Então foi um produto que eu gostei. Já tô tipo falando. Ah. Enfim. E eu achei que valeu bem a pena. Ter ido lá buscar. Então se você quiser comprar. Corre lá. Porque logo, logo ele vai acabar. Bom pessoal. De todas essas compras. Eu comprei aí mais ou menos 20 itens. E eu gastei R$100,57. Vai aparecer aqui pra vocês a soma. De todas as lojas. Com o valor certinho que eu gastei em cada uma delas. Se você foi pra 25 de março recentemente. Deixa aqui pra mim nos comentários tudo o que você comprou. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E adicione esse vídeo nos favoritos. Ah. Se você não acompanha o canal. Tem outros vídeos de comprinha. É só você clicar aqui na playlist. Que eu vou deixar pra você assistir. Tem muita coisa legal que eu comprei por lá. Um beijo. E até mais.